Vamos, a gente vai lá. Vamos que vamos, vamos que vamos. Salve, Senhor! Começou! São Paulo e Palmeiras. Começou a final, grande final do Campeonato Paulista na Minas Partes, onde o Palmeiras é muito forte. Danilo de volta e o São Paulo com o mesmo time. O Rogério Seri dando confiança ao Éder aí. A gente queria ao Luciano, ao Marquinhos aí. Mas começou. Vamos que vamos. Vamos apoiar o time que o Rogério Seri vem dando continuidade. E vamos pra cima, porque ainda tem 90 minutos. Podemos ainda perder por 1x0. Mas vamos que vamos aí. Se inscreva, participe em The Light. Essa é a grande final do Campeonato Paulista. São Paulo e Palmeiras. Vamos que vamos, pessoal. Bora pro vídeo e bora pra esse grande jogo aí. Esperamos contigo. Vamos que vamos, rapaziada. Chegou o verão, eu vou bagunçar tu não. De Nike no Pan, Big Croc no Monão. Ô, caralho, viu? Mano, não acredito, mano. Sim, sim. E se ele deu no jogo de ida... Puta merda, eu não acredito, mano. Do Marcos Rocha. Exatamente. Não, o jogo já foi pra lá. Já veio pra cá. Vamos ver. Rafael Claus aí vai checar. O Rogério já se aproxima. É, é, é. Escantei, cara. Ufa. Escantei. Escantei, caralho. Vai. Vamos, time, acordar. Vamos, time, acordar, hein. Vamos acordar. Vamos, time, escanteio. Não marca o pênalti. Bom, graças a Deus, Deus, Senhor. Ah, Senhor, caralho, Senhor. Tu travava. Nossa, não tinha, meu Deus. Ah, 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 ah. Bola, é, tem um cara, é, tem um cara, é, tem. Bola, não. Ó, com isso que eu tô falando, viu, mano? É de quem volta aí pra finalício. Vai deixar os caras jogarem? Ele tá jogado. Ele tá curtinho lá atrás. Não tá dando um bote o time, hein, mano? Três gols no campeonato. É o último jogo. Vamos aí, mano. Aí, ó, o espaço. Vamos lá. Se encosta nele, o Alisson. Aí, ó. Olha aí, caralho. Tô falando, velho. Tô falando, caralho. Porra. E corta meu cara, merda. Caralho. Cadê o bote? Caramba. Blitz do Palmeiras, Uber. Não, 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 não. O bar não segue ele aí, velho. O Jair é teimoso. Aí, ó. Olha o espaço. Aí, aí, ó. Tá vendo, porra? Eu sabia, caralho. Essa porra. Que ia dar essa merda aí, ó. Eu sabia. Merda, eu sabia. Já sabia que o São Paulo não tava desse jeito aí, mano. Parece que é uma coisa, né. E quem tem é, eu esperando que o jogo pra jogo acabar. Vai se... E meu caralho, aí, ó. Porra, mano. Não é possível, mano. Olha aí esse espaço que o cara tem, velho. Mano do céu, cara. Acorda, time. Porra, mano. 1x0 pra porra do Palmeiras, cara. Time pipoqueiro do caralho, velho. Porra. Não, vai dar certo. Fica a bola, porra. Final, dá bote. Porra. Vai dar certo. Porra, amor de Deus, mano. Não vai dar certo desse jeito aí. Não é espaço. Olha aí, a maior espaço, caralho. Que é isso, mano? Que é isso, caralho? Eu não acredito, mano. Vai tomar no grupo, porra. Vai ser f***, caralho. Eu tô falando, tô alertando, mano. Vai perder essa porra desse título, caralho. Vai tomar no cinto. É sem vergonha se fazer uma palavra dessa. É sem vergonha se, mano. Tem que jogar a bola, caralho. Tem que jogar a bola, porra. Pra vocês acordar, caralho. O cara é epidemia de chuíque, mano. O balão na gol. O que que chama, mano? Acorda, caralho. Caralho, você tá com dúvida do quê, mano? Caralho, o nosso silêncio tá com dúvida. Caralho, você deu gol, filho da puta. Foi falta, caralho. Foi falta. Foi falta, mano. Como que pôde o bagulho desse, mano? Foi falta, caralho. Cara. Pra que pariu, viu, mano? Tô falando. Dois gols, aí, joga. Começa a jogar, viu? Essa raposa. Se eu te botar as igrejas. Aí até o Tabajara fazer isso com o Palmeiras do São Paulo, aí, mano. Olha aí, ó. Olha o galhão, aí, mano. Entra aí, galera. Dá no campo, caralho. Não dá. Vai tomar mais, mano. Vai perder esse título aí. Olha lá. 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 Ninguém dá volta. Olha. Entra no gol, caralho. Acabou o jogo. Dá o título pro Palmeiras, caralho. Coisa postura aí, ó. Pra que jogar desse jeito aí, ó? Não dá o mote, caralho. Ó, mano. Vai tomar no cu, caralho. Pô, aí desse jeito não dá, né, rapaziada? Vocês ganham títulos por mês, um milhão, caralho. Não dá, né, mano? Ó, mano. Não sabe dar dois coques na bola, mano. Eu vou jogar bala, mano. Pelo amor de Deus. Aí não dá, né, cara? Aí você quebra a nação tricolor desse jeito. Não dá pra entender, mano. Vamos ver. Vem São Paulo. A cação aberta. Então, te olha. Olha, por caralho. Dá um mote. Que porra que tá acontecendo isso, cara, mano? Isso tá doente, cara. Tá com anemia, porra. Mano, não dá pra entender, mano. É isso, cara? Que porra que tá acontecendo, caralho? Porra, dá um título pros caralho, porra. Cadê a santa? Que que é isso, caralho? Ó, mano. Tá com medo do que, caralho? O que o São Paulo fez no segundo tempo. O Palmeiras tá fazendo... Puta que pariu, mano. Pera aí, ó. Ele tá no meio lá, aí, meu Deus. Ele tá no meio lá, aí, meu Deus. Uma final, cara. Porra, mano. Graças a Deus. Fim do primeiro tempo que mandou a espicola. Palmeiras 2. São Paulo 0. Era pra ser muito mais. O São Paulo, de novo, voltou. O espírito de time pipoqueiro, bunda mole e sem vibração. Time não dá bote. Tá olhando os caras jogar. Entendeu? Tá tudo bom. Tá tudo lindo. Por que não dá o título pros caras? Entrega, porra. Entrega. Que time horroroso é esse, mano? Ô, Rogério Senna. Éder não dá, Rogério Senna. Para de ser teimoso, cara. Entendeu? E, ó, ó, Klaus. Foi falta clara ali. É pra amarelo, né? Na origem do segundo gol do Palmeiras, hein? Aí, Rogério Senna. Você fica... Aí, elogiando a arbitragem. Aí, o que acontece? Entendeu? Olha aí o que acontece. Né? Teve dois lances de mão aí, ó. Que o Klaus não deu. Entendeu? Então, é o seguinte, rapaziada. Que primeiro tempo horroroso do São Paulo. Um time que voltou aquelas palhaçadas. Time sem vibração. Olhando. Tropeçando um no outro. Tá todo cagado o time do São Paulo. Tá com medo do Palmeiras, assim. Que não dá pra entender, né? Ah, agora a vantagem foi pro ralo. Entendeu? O Palmeiras tá muito melhor, né? Do que o São Paulo. Tá amassando o São Paulo. E o São Paulo tá vendo o jogo passar. Banda voar. Entendeu? Tá tomando um gol atrás do outro. Tá tomando um bonde. Tá perdendo todas as divididas. E tá tomando um vareio de bola. Muito bom do Palmeiras. E o São Paulo tá aí, ó. Perdeu a vantagem. Agora tá indo pra os pênaltis. Tem o segundo tempo. Se o São Paulo não acordar, vai tomar três. Vai tomar quatro do jeito que tá. Então é isso, rapaziada. Vim no primeiro tempo desse time de bunda a mora aí, ó. Quer ser campeão desse jeito aí, ó. Olhando os caras jogarem. Não dá bote. Entendeu? Inacreditável o que tá acontecendo. Tá estranho esse jogo aí. Pelo amor de Deus. Vim no primeiro tempo. Dê likes aí. Se inscrevam. Participem. E ajudei a mandar o tricolor. E bora pro segundo tempo aí. Tomara que volta. Volta menos pior, né? Porque olha... Pra tá menos pior, tem que melhorar muito. Valeu. Na marcação, o Diego Costa tentou entortar o camisa número quatro. Conseguiu o denomínio. Chegou! Chegou! Pega! Vai tomar um monte, querido? Se puder esperar o que a gente não descer. Olhando os caras jogarem, cara. Vai tomar. Isso aí é nítido. Dá um peito, Diego Costa. Nem bater, cê sabe? Dá um peito, caralho. Isso não é nítido, caralho. Parabéns pra vocês. Parabéns. Se esse jogador não pode tomar um sonho de você. Puta que pariu, mano. Mano, bate o mano no rabo, mano. Ei, Togôme, sai de São Paulo, mano. Sai de São Paulo, mano. Entrega essa bosta louca pros caras logo, mano. Cê é louco, mano. Não dá, não dá. Nossa, é uma final, ganha de três. Desliga esse TV aí, mano. Desliga-te. Desliga-te. Cê é louco. Horrível, mano. Cada noite tem que ir pros caras. Os caras se vão gloriar, mano. Cê é louco. Jogo na mão, tira. Que vergonha, mano. Eu vou sair na rua, canta desse jeito. Todo mundo sai da rua. Cê é louco. Chama, mano. Hoje, deu vergonha de ser São Paulo. Hoje, que vergonha, mano. Que vergonha, mano. Vai tomar no seu cu, amigo. Filho de uma égua. Não quero ver você tomar. Turcão, desgraçado. Nela, dois ela pra mexer na porra do time, caralho. Turcão, não. Treze do caralho. Aí, ó. Titinho sem postura aí, ó. Ele é isso. Olha o espaço que deu pro caralho, ó, caralho. Vê se pode um bagulho desse, caralho. Porra. Tá aleijado com esse tipo de São Paulo aí, caralho. Põe o Thiago Perninha. Põe o Leandro ali, ó. Filho de um sábio chutar a mão. Faz volta essa porra ali, ó. Aí, ó. Vai expulsar isso aí, mano. Tá vendo? Elogia mais. Elogia mais aí, ó. Que atrague de bosta, mano. Deu tudo pro Palmeiras. Bando de sem vergonha. Bando de sem vergonha. Mano. Vergonha. Vergonha. Deu vergonha. Vergonha hoje de teru vergonha de ser São Paulino. Mano, sério. Se eu perder, tudo bem. Ah, perninha mais, mano. Mas sem jogar. Mas sem dividir bola. Eu jogo aqui no chalque, aqui na barriga. Mas sem dar um bote na bola. Eu dou um bote, caiu no pé, é bom. Entendeu? É amistoso. Os caras não dá. Eu quero que ganhe numa final, mano. Podia estar valendo um dói, Guaraná. Uma frutuba, mano. Não ia jogar. Ô, como pode, mano? Entrar com essa postura aí não dá, mano. Haja saúde, mano. Haja saúde. Eu que... Mano, sério. Não tem nem explicação. Uma final. A torcida vai lá, lota o Morumbi. 60 mil rápido. Parece ser trouxe. Vai lá, 60 mil. Faz uma festa do caralho. É, Luciano! Aí vai lá. Chega aqui. Cadê? Toca no caralho que é... Toma do rabo, mano. Caralho, dano. E outro, gente. E outro, eu falo pra vocês. A realidade do São Paulo é essa. Tá? Vamos ser bem realistas. Mas hoje foi fora do normal. A bunda morrice desse time. O São Paulo entrou cagado. Com medo do Palmeiras. Não dividiu uma bola. Não chutou uma bola no gol. Não chutou uma bola no gol. O Palmeiras mastigou o São Paulo. Que coisa ridícula. É ridículo isso. Coisa ridícula. O que foi apresentado hoje. Não, mano. O que foi apresentado. A torcida não merece um time desse. Não merece? Olha o jogo que o São Paulo fez. Seu narigudo do caramba. Não sei o que você tá mexendo no time. Você tá vendo o time moleque. Todo mundo cria sem gol. Aceitou. 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 Aceitou.